Estou aqui para agradecer muito a você que é do Clube da Evangelização. Nós evangelizamos juntos. Você é meu sócio. Você é minha sócia. Porque a sua contribuição se soma para que nós possamos evangelizar. Nós não conseguiríamos evangelizar se não fosse você. Isso não foi difícil para todos nós, para todo o Brasil, mas você foi fiel. E eu agradeço a sua fidelidade. Deus te paga. Deus abençoe você. Nós estamos juntos nesse empreitado.